Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Não! Eu não estou com arco-íris atrás de mim! Eu tô! Meu Deus! Todos os dias, todos os meses. É nosso orgulho. Só que principalmente junho, né, gente? É o mês do orgulho LGBTQ. Eu digo o seguinte, no meu canal, todos os dias são comemorativos gays. Gente, por mais que eu converse com uma pessoa, que eu entrevista uma pessoa que não tem nada a ver do mundo gay. Gay quando eu falo, gente, quando eu tô falando que gay é LGBTQ. Só que assim, por mais que eu entrevista uma pessoa que não tem nada a ver com o nosso mundo, o vídeo já vai ser temático disso. Porque eu sou gay. Então, todos os meus vídeos eu estou. Então, só a existência do meu canal já é uma resistência, já é um orgulho gay. Porque eu estou aqui por todos nós, não só gays, como lésbicas, trans, enfim, para todas as denominações que temos. Vamos lá! Eu quero falar pra vocês que toda quinta-feira tem estreia do programa, estreia assim, né, do episódio de Férias com Ex. Então, gente, toda quinta-feira, 10 horas, na MTV e no Amazon Prime, vocês podem ligar lá e conferir o de Férias com Ex. No Amazon Prime, você tem, além da última temporada, você tem lá também a passada, que foi de Férias com Ex e celebridades. E o legal é que você pode ligar a qualquer horário que você vai ter lá os episódios. E toda quinta-feira, você tem a estreia de um novo episódio, junto com a MTV, tá? Vamos lá, que agora eu vou ligar para meus dois queridos, os primeiros participantes, gays, homens, do de Férias com Ex. E aí, bebê? Oi, ex. Tudo bem? Tudo bem. Também. Pronto. Gente, vamos lá. A gente vai fazer o PPP. Sabe como é que é essa tag? Ah, não, o que é isso? A gente vai falar se a gente pega, pensa ou passa. Primeiro nome, Dom Juan. Dom Juan? MC Dom Juan. Então, eu passo, porque eu não sei quem que é. Gente, vocês são loucos de passar a bazar um vídeo dele? Sério? Ele é um tripé. Passo. Ah, eu passo. Vocês estão falando sério? Uai, eu passo, porque financeiramente é, né? Não quer dizer nada. A Abby, pra mim, tem. Você jura? Ela é golosa, ela é... Pra mim, fica. Então, eu pego. Igor... Igor Adamovitch. Pegou! É o crush. Ele é crush, vocês? Muito, nossa. Eu gravei com ele... Eu gravei com ele esses dias, vai sair no mesmo dia que vai sair o vídeo, esse nosso vídeo, sai com ele também. Adoro, pego super. Mas vocês já beijaram ele lá no Beijar? O Rafa? Beijei. O Rafa. Amo. Então, você já pegou. Já pegou e pega de novo. Então, é. Então, eu lembro. Léo Picol. Pego, muito. O Léo é gato, né? Acho lindo, meu Deus. Verdade. Gente, será que tem alguém que não acha o Léo bonito? Ah, com certeza até, imagina. O que já? A Stephanie não cuspiu o pepino dele? Verdade. A Teté guspiu. Emce e Rebeca. Pego. Pego. Também pego. Tá, mas vem cá. Vou jogar no presente. Vocês pegam a Rebeca por diversão? Ou vocês têm tesão em mulher também? Não, eu vou pegar por diversão, né? Por admiração. É. Eu também. Ô, Jardim, mas você não tem tesão não? Você já transou com menina? Você falou lá na live. Já, há muito tempo atrás. Deve te ver. Depois que eu descobriguei, que eu vi, que era o que eu achava, eu nunca mais transei com mulher. Desde os 22 anos. Novinho. Fale logo. Ah, eu penso. Por que, Rafa? Porque eu acho que, cara, eu gosto muito dele como amigo, né? Etcetera. Mas além de, sei lá, não ser exatamente o tipo de homem que me atrai, eu fico um pouco, assim, com o que me atrai com algumas coisas que ele fala, né? Algumas atitudes dele, então... Mas isso não o desaprova como amigo pra mim. Mas pra pegar, eu não pego, não. Mas você desaprova ele como pessoa? Não, de maneira geral, não. Mas tem algumas coisas que ele faz que eu acho desnecessárias, assim como o Gana de Paxias Mulheres também. Mas não acho que ele seja uma pessoa ruim, não. Pelo amor de Deus, gosto novinho, gosto novinho. Só que pra pegar, precisa de um negócio... Entendi. Eu não posso ter um prato e comer, né? Você beijou ele lá, Charles? Amo! Eu não vou dar spoiler nenhum. Eu tô falando... Não, mas você já beijou ele lá? É, não posso falar nada. Não posso... O Charles já. Amo. Você também, o Rafa também. O Novinho falou. Palavras dele. Vitão. Vitão, cantor? Vitão, Luísa, Sonza, Flores? É. Pego. Pego muito. Ai, eu não pego, não. Por quê? Não sei, não faz meu apetite. Você jura? Juro. Eu acho que, sei lá, a expressão artística dele me cativa absurdamente. Acho que por isso talvez eu pegaria. John Vlogs. Não sei quem é. Quem? Repita. Um youtuber que chama John Vlogs. Não sei quem é. Por isso também. Ah, então vocês vão passar e eu pego. Eu penso. É, ok. Vamos pensar, porque a gente sabe quem que é, né? O João Haddad. Pego! Outro membro, com certeza. E ou seja? Aliás, ele disse na minha live, a Dati disse na minha live, que rola toda quinta-feira. Depois da sua live, eu faço uma live no meu perfil. E aí ele disse que tá só esperando chegar em São Paulo pra rolar esse meu membro, eu e ele. Então eu tô aqui prontinho pra ligar. Mas acha que o Jales, numa festa assim, sei lá, ele faz putaria e tudo? Ah, não sei, viado. Não sei. Eu só conheci a João Haddad dentro da casa. Não, o Jales, não. O Haddad. Então, Haddad, é. Eu só conheci ele dentro da casa, não sei fora. Não posso dizer. Cara, eu acho que faz. Você acha? Eu acho que, bom, ele já disse que é uma pessoa muito solta, assim. Muito tranquila em relação a essas coisas. Mas acho que a gente tem que ter meio que entender o limite da pessoa, né? Cleo. Cleo Pires? Cleo. Óbvio. Pego. Sai que saiu daquela mulher aí. Nossa, o que é isso, gente? Ah, eu beijar Cleo também. Eu pego também. Felipe Tito. Pego. Eu penso. Eu passo. Não me apetece também. Muito bonito. Eu penso. Eu acho ele muito bonito, assim. Ele é um cara. Ele é uma pessoa legal, mas eu penso. Não sei. Acho que o risco é esse. Ser bonito demais. Ó, um casal agora. A Anitta e o Guiaraújo. Nossa, óbvio! Ah, por favor. Me chama! Só marca! Me chama que eu vou. Nossa, deve ser bom dar um beijo nos dois a três, né? Duas bocas lindas daquela, pelo amor de Deus. Verdade. Mas eu acho que eu ia colocar a minha língua mais na boca do Gui. Com certeza. Eu ia falar, Anitta, eu te amo, mana, mas... Beleza, seria um fluiz. Túlio Rocha. Ele e o irmão. Nossa, dá um beijo triplo no Túlio, pro Gustavo também, da Semara. Na verdade, eu prefiro o irmão. Você prefere o Gustavo? É, com certeza. Se pudesse fazer uma fusão, né? Eles já são parecidos. Se pudesse fazer um pouquinho mais da personalidade... Nossa, eles são idênticos, Rafa. Ah, eles são. Não, não. Dá uma diferencinha ali, tá? Que a gente consegue diferenciar. Mas é porque eu gosto mais da personalidade do Gustavo. Bruna Martezini. Óbvio. Eu penso. Você pensa? Eu pego. Ah, eu penso também. Nossa, não. Eu consigo, não dou conta. O Jean-Luc Ebanek. É o irmão da Juveno Ebanek? É. Nossa senhora, gente. Que homem é aquele. Tem a opção casar? Meu Deus do céu. Se tem a opção casar, vamos fazer PPPC agora. Ah, eu acho que eu penso, sabia? Você pensa? Eu acho. Nossa, achei ele maravilhoso. É muito bonito também. Não é o PT esse homem muito bonito, senão... Como é que dá trabalho, né? Te entendo. Lucas Rangel. Um youtuber. Eu não sei quem que é. Não sei quem que é. Não sei quem é. Ah, eu pego, Lucas. Eu penso. Caio Cabral. Ah! Remind me. Eu não sei quem é. Vocês pegaram ele lá ou só o Rafa? Eu não sei. Fala, James. Eu não posso falar. Não, só isso pode. Não pode, não. Gente, eu já... Se você já beijou ele, faz assim com a mão rapidinho. Ele joga um beijo. Vai! Não, Fred, eu não lembro. Eu não lembro. Matheus, eu juro, eu não lembro de nada das festas. Inclusive, eu pego uma briga com o Rafa por causa disso. Eu digo algumas coisas a ele que eu não lembro no outro dia. Menina, eu sou igual a você. Quando eu bebo, eu viro um Tasmania. Fala aí, Rafa. Eu não posso. Se eu começar a falar aqui, o Jardim vai pegar de novo. Fred do Desimpedidos. Penso, porque eu não sei quem que é. Penso também. Ah, eu pego, Fred. O Fred é um lindo, um gato. Então eu pego. Não, você vai pensar, que se for com que não queria. O João Zoli. João Zoli. Ai, eu já não falo muito o nome dele, mas lembro da cara dele. Você lembra? Você pega? O ex da Gabi Prado. Pego! Nossa! Eu também pego. O da Fazenda. Sim, sim. Neymar. Passo. Nossa, eu pego. Parabéns, miga, miga. Segura, segura na sua mão e torço pra você, vai. A Marcela do BBB. Passo. Ah, eu dou uns beijos na Marcela na boate. Eu não me atraio por ela, não. Ah, eu dou. MC JP. É o daquela série do Netflix, não é? É. Verda! Eu também pego. Verda demais, pelo amor de Deus. Aquele bebê não é um problema. Quais outros meninos gato que estavam na edição dos Férias? Tem o Rafa Dutra. O Dutra? Qual que é o Rafa? Nossa senhora, ele vai entrar ainda. Meu Deus do céu. O quê? Gato sou eu. Olha pra mim, me chama de gato. Ele é um deus. Ai, tô afim dele. Tô grávida. Tô com certeza. Mas vamos chamar. Deixa eu ver, põe. Pera, você vai chamar? Vamos chamar. Mas ele beija meninos? Não sabemos, não podemos dizer. Não, entendeu? Ah, e o Diego? Vou me abastei até da resposta. O Diego, Rafa? Passo, né, viado? Pergunta besta. E você, Jardim? Eu penso. Você pensa? Penso. Eu esqueci de alguém? Vitor. Padula. O Vitor já entrou? Já é, é o que entrou fazendo bagunça. Qual? É o ex da Flávia, que eu tô brigando com todo mundo. Ah, o ex da Flávia, o Vitor. Isso. Ô, gente, me responde uma coisa aqui. Num episódio que eu assisti do Vitor, nesse que ele entrou, ele parece ser meio... tóxico. Depois ele fica uma pessoa legal? Muito legal. Pra mim, ele fica uma pessoa muito legal. Gente, que engraçado como, às vezes, uma ideia, a gente ter uma ideia de uma pessoa, né? Eu acho que é o quê a gente ter a ideia dessa pessoa? Porque a gente não pode ter a ideia que ela não pode mudar. Entende? As pessoas mudam, as pessoas aprendem, elas mudam. Então, tipo, ele pode até ter sido aquela pessoa naquele momento, um menino muito novo, entendeu? E ele foi mudando, foi aprendendo. Inclusive, no final, ele fez um discurso falando exatamente isso, que ele mudou muito. Ele é muito de ouvir, ele escutou muito, todo mundo, ele escuta, ele senta, ele conversa. O Rafa Dutra tá perguntando se eu liguei pra ele, ele quer tentar de novo? Qual que é o Rafa Dutra? É o Mara e o Luzi, pra falar. O que não entrou ainda? É. Então vai, chama ele, pelo amor de Deus. Ah, ele podia tá pelado, né? Tô suado do Luzi. Ó, entendeu? E aí, bebê? Tudo bem? Tudo. Você tá de calcinha? Você tá pelado? Não tô, tô de bermuda. Ah. Então, a gente tava aqui falando, fazendo... O quê? O quê? Uai, mas você pode ter as coxas dele, se você quiser. Eles estavam falando assim como... Eles falaram que o mais gato dessa temporada foi você, Rafa. É mesmo? É. Porra, me sinto honrado. Ai, eu queria te falar que eu tô grávida de você. Que resenha, hein? Ô, Rafa, qual que você achou a menina mais gata das temporadas? Larissa. Larissa? Larissa e Camila. Nossa, você vê que ele nem... Ele nem hesitou, né? É. Mas você beijou elas? Não tá... Ninguém tá vendo, não. Não. Não tá, esse é um vídeo para o YouTube. Ai, você tá procurando o canal dele. Vai, Rafa. Não posso falar aqui, não. Foi mal. Você deu beijo grego nelas? Gostaria muito. Ô, Rafa. Eu também quero. Ô, Rafa. Você já fez beijo grego? Não, nunca. Nenhuma mulher, nunca? Ah, não. Mulher já, porra. Ah, tá. E elas já fizeram no Cê? Não. Fala a verdade. Não gosto tanto. No campinho. Tá ficando vermelho, Rafa. Obrigado, Rafa. Valeu, gente. Vai com Deus. Beijo, amigo. Tchau. Ainda tô contando seus dedos, viu? Tá marcado aí, dá. Tá, bem marcadinho. Ai, ele bateu no Rafa. Tô chocado. Ele te bateu, Rafa? Menina, matava. Nossa, até suei aqui, ó. E eu também tô suado. Você viu que ele falou que ele não gosta... Ele falou que ele não gosta tanto de beijo grego. Então ele já promove. É, se não é tanto, né? Porque existe ali um medidor. É. Ah, eu tô gostando do Rafa. Eu tô apaixonado desde o tapa, porque eu ganhei. Ele é o amor. Meninos, muito obrigado. Vocês gostaram? Muito. Eu quero ver essa edição, né? Como é que a gente vai ser vendida aí pro Brasil. Ah, vai ser vendidas maravilhosas. Vocês voltariam pro de férias? Nossa, óbvio. Sim. Nossa. Inclusive, os senhores passaram assistindo com a saudade daquilo tudo. Mara, né? Uma casa incrível. Só pessoas bonitas, bebidas todo dia. A preocupação da gente era só se divertir. Uns rolê, uns rolê da hora. Dispensa cheio. Um gato desse pra cozinhar pra gente. Então ele não quer voltar? Claro que quer. Gente, muito obrigado. Um beijo. Fica com Deus. Beijo, amigo. Tchau. Qualquer coisa, tamo aí. Beijo. Gente, por favor. Eu amei. Eu amei. Olha só. Quinta-feira. Episódio inédito, exclusivo. Novo. Tanto na MTV como no Amazon Prime. Então toda quinta-feira, 10 horas, vai ter na MTV ou no Amazon Prime o episódio inédito. E no Amazon Prime você consegue entrar lá e ver a temporada passada dos celebridades, os episódios antigos dessa temporada que já foram passados, né? E muitos outros. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau.